Recomendo entrar para o E2, é uma das atividades da ESSE mais completa. Estar no E2 é estar a estudar, estar ainda a tirar a licenciatura e no fundo já ter um pezinho no mercado de trabalho, ter a mínima noção daquilo que acontece lá fora. Porque dá uma preparação que as aulas não dão, porque temos um contacto com o exterior quase semanalmente. Sempre ouvi dizer que para ser muito bom numa coisa tem que se gastar pelo menos 10 mil horas naquela coisa. E o E2 dá essa vantagem. Temos aquele espaço onde podemos já começar a fazer essas 10 mil horas daquela coisa. E também perceber o que é que nós realmente gostamos. É um excelente espaço para aprender, para além de que criamos amizades excelentes em equipa. Ter esta possibilidade de haver pessoas que alinham nas tuas maluqueiras, é fantástico. E depois, claro, estás todos os dias a aprender e a errar, mas é a escola. O E2 hoje é a escola com que eu sempre sonhei. O E2 hoje é a escola com que eu sempre sonhei.